Jornal Cidade Fondo Neste 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 o famoso falso sequestro eu pensei que aqui em Rio Claro na região, isso tinha acabado em 2005, 2006 muitas famílias aqui em Rio Claro foram vítimas disso, teve até uma senhora que chegou a ter um infarto por causa desse tipo de golpe, serviço que ele não tem o que fazer, é ladrão, vagabundo que ele não tem o que fazer e acaba provocando problemas nas famílias até eu já fui vítima de um caso desse mandei risada pelo telefone, mandei o cara pra tomar naquele lugar, mandei mesmo mas teve um outro caso que aconteceu é estelionato, artigo 171 falso sequestro o fato aconteceu ontem 7h35 da noite, estrada municipal de Sobrado, região norte de Rio Claro acesso ao destino industrial a vítima foi uma senhora de idade 71 anos, é o tipo de vítima preferida desses indivíduos dessas colpistas ela recebeu um telefonema no telefone fixo com uma voz masculina agressiva muito agressiva uma voz feminina chorando no fundo e ele dizer que era filha da vítima que estava com uma arma na cabeça e exigiu dinheiro a vítima através do aplicativo fez uma transferência de depósito no aplicativo da Caixa Econômica Federal com o celular na mão de R$ 1.300 para o banco da Uviapix e depois foi exigido um outro depósito de R$ 1.000 em outro aplicativo aí a vítima percebeu que tinha caído num golpe conseguiu entrar em contato com a filha e a filha estava só sã e salve eu posso usar um dos meus bordões turma-se com um barulho desses não dá né Jornal está em tudo porque a informação está em todo lugar Jornal está em tudo Grupo JC da Cê